Gol da vitória, que fez essa festa imensa aqui com os atletas. Gabriel, você veio para a temporada, você acabou sofrendo com muitas lesões. Quando volta, faz esse gol e promove essa festa imensa com os atletas. Para que você saia daqui hoje, qual o tamanho dessa confiança? Em que momento vocês viram que dava realmente para sair com o atleta? Primeiramente, glorificar a Deus por ele conseguir morar em momentos maravilhosos. Para poder ajudar o futebol, que é o principal objetivo. Agradecer também a equipe da fisioterapia e da transição física, que me manteve da melhor forma, que me tratou da melhor forma, para que eu possa estar desempenhando o meu papel atleta. Acho que a vitória é muito importante. Primeiro jogo ainda, temos que manter o pé no chão, porque não há nada ganho. E vamos voltar na primeira futebol, e vamos voltar na aposta de jogo para poder sair com a classificação.